Vamos lá, continuando nossos arpejos agora no modelo A Os acordes de referência são esses Mi, Lá e Ré Então vai ficar isso aqui, deixa eu tocar a base uma vez Legal, vamos entrar agora 1, 2, 3 e Mais uma vez Ok Agora voltando, pegando pelo agudo 1, 2, 3 e Mais uma vez Mais uma vez Então aqui se dá o modelo A Ok Ok